Bom dia, família Paraíso! Olá, meus amores! Logo uma notícia que vai deixar todos vocês felizes! Que bacana! Veio! 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 É bom deixar! Que isso, hein? Tá todo mundo preparado pra receber essa notícia! O leleco vai embora! Ei, 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 tchela aí! Ah, tá implicante hoje, hein? Gente, olha só! A Casa Família Paraíso está fazendo aniversário em breve, então... Eu criei um prêmio, o prêmio se chama Vicentina Machado em homenagem à mamãe, e eu vou dar esse prêmio ao melhor funcionário da Casa Paraíso! Isso é bom! Ai, meu Deus do céu! Tô muito emocionado aqui! Um dia pra mim é que é dia arrepiado! Deixa eu falar um negócio... Eu quero agradecer esse prêmio, sabe? Mas eu não quero ser o dono desse prêmio sozinho, não! Eu quero que fique bem claro aqui! Coitado! Esse prêmio é de todos nós aqui! Tá? Muito bem, muito bem, muito bem! Ótimo! Você, melhor funcionário do mês? Não, agradeço! Ah, só se tiver marmelada, viu? E se tiver marmelada, ele come! Eu ainda estou no meio do meu discurso! Estou até emocionado! Eu marejei! Eu marejei aqui! Leleco, para! Eu queria dar uma musicada aqui! Para! Deixa eu terminar, que eu não terminei meu discurso! A luz não entrou, não recebi o troféu! Minha gente, meus amigos, eu tenho por vocês duas palavras pra dizer! Não desistam dos seus sonhos, tá? Eu já desisti do meu sonho e do meu queijo! Eita! Mas vocês vão com o negócio do queijo, rapaz! Deve ser a dieta da proteína! Deve ser isso! Olha aqui! Deixa eu perguntar aqui pra vocês, minha linda! Muito obrigado! Eu sei que você faz parte disso tudo também! Mas, amigos da família Paraíso, eu pergunto-vos a vocês todos! Inclusive, ali é seu machadinho que tá vestido de chaxim! Parece uma samambaia! A coisa mais linda! Não liga não! Não liga não! Aonde... Meu amor, presta atenção que isso é importante pra todos nós! É uma coisa motivacional! Aonde vocês se veem daqui a 30 anos? 30? Olha! Leleco! Vê se isso é tipo de pergunta pra fazer! Olha pra eles! Sem a cadeira! Tem toda a razão! É porque eu fiz da última vez! Fim no colégio, aí tinha mais... Mas eu vou mudar o discurso! Meus amigos da família Paraíso! Onde é que vocês se veem? De noite, hoje! Leleco, para! Oi! Para com o seu discurso! Porque todos da família Paraíso, todos me amam! E você mais atrapalha do que ajuda! Quem vai ganhar sou eu! É isso aí! Eu sou obrigado a concordar com a Shirley! Eita! Concorda! Concorda! Passou a concordar! Deixa eu falar uma coisa aqui! O que que é? O que que é, Leleco? Machadoca! Machadoca! Meu amigo! Que rima muito! Porque ele gosta de ir ao cinema comer pipoca! Eu não sei nem o valor do prêmio ainda! Mas você podia me dar um terço dele? Porque eu tenho umas dívidas pra pagar! Eu fui não fazer uma visitação no lugar aí! Esquece, Leleco! Esquece! O prêmio não é lance de dinheiro, cara! É muito melhor do que dinheiro! Quem ganhar vai ganhar um porta-retrato totalmente cromado com a foto de mamãe! É o máximo! Nossa! Sorar não me permite dizer o que que eu acho do prêmio! Mas eu acho que é o seguinte... Incrível! Incrível! Deixa parar que eu tô com medo do fantasma! Eu acho que tem toda razão! Você cuida muito deles! Viu? Você tem mais é que ficar com esse prêmio pra você mesmo! Tá levando prêmio aí, ó! Bolsonaro é do mês! Não! Eu já penso ao contrário! Eu acho que quem tem que ganhar é um Leleco, não é? Ainda mais você que levantou o astral da casa! Gente, por favor! Pera aí! Calma que eu não acabei de falar todos os prêmios! Além desse porta-retrato incrível, vai ter também um final de semana num resort lá em Porto Seguro com direito acompanhante! Eu levantei... Eu levantei o astral da casa! Tem toda razão! Eu levanto o astral da casa! Viu, hein, Machadoca? Eu levanto o astral da casa, eu levanto várias coisas aqui dentro! Muito obrigado! Eu recebo esse prêmio! A foto tu pode passar pra cá! Mas eu fico com o prêmio pra mim! Muito obrigado! Não, não! Acho que nós temos que ser justos, não é, gente? A gente pode fazer melhor! Vamos dividir o prêmio, não é? É uma coisa mais justa! Vamos fazer o seguinte... Leleco, que é uma pessoa maravilhosa! Obrigado! Fica com o porta-retrato e eu fico com a viagem! Perfeito! Ué, gente! E no... Vai, né? Eu, hein? Que isso? Deixa eu te falar uma coisa! Ei! Ei, não! Você tá aqui há mais tempo! Tô! O quarto é seu, você bota o porta-retrato lá e eu fico com o passeio lá! Eu levo você, você vai te acompanhar de mim pra gente ir pra maravilhoso porto da onde? Porto Seguro! Exatamente! Porto Seguro, pra quem... entendeu? Mas eu vou pra lá! O prêmio é meu! Olha só, não adianta eu ficar discutindo de quem vai ser o prêmio, porque o prêmio vai ser democracia! Todo mundo aqui na casa vai votar e vai escolher o ganhador do meu! Tio Jozinho, eu não posso voltar atrás! Pra piorar ainda, só me falta a Shirley ganhar, né? Não, a Shirley pode ganhar, mas qualquer um pode ganhar, porque o nosso staff é o staff de primeira! Ah é, menos o Leleco que é de quinta! Não fala assim do Leleco, vai! O Leleco é um cara enrolado, ele abre a geladeira sem pedir, tudo bem, ele pede! Ele é setiúria, mas ele é responsável! O irresponsável do Leleco! Apareceu por aqui? Aí! Porque quando mais a gente precisa dele, ele desaparece, some! Tá vendo? Você tá vendo, Machadinho? É esse tipo de funcionário responsável que você quer levar pra resort? Ah! Por falar em resort, não foi nada boa essa sua ideia de votação! Ai! Ai, eu tenho que enfim alguém que me entende nessa casa, seu Tuninho! Você sabe, seu Tuninho, que eu sempre achei o senhor assim a pessoa mais sensata dessa casa! Obrigado, Manu! Obrigado, Manu! Mas o Leleco e a Shirley agora não fazem outra coisa a não ser pedir votos pra gente! Olha aí, Machadinho! Olha aí, senhor! Eu, se eu fosse você, eu acabava com essa história! Eu pegava esse prêmio, dividia pros dois e acabava com isso! O que é isso, seu Tuninho? Você tá maluco? Você ficou doido, mas... Não quer ajudar, não atrapalha! Pode sair! Tá, 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 tá! Quer dizer... Não tá mais aqui quem falou! É, não era pra estar aqui mesmo, não! Agora, veja, dividir prêmio! Que não tem nada de dividir prêmio! Machadinho! Preste atenção no que eu vou te dizer! Eu tô prestando! Eu que vou pra porto seguro! Mas, meu amor... Você não precisa se preocupar com isso porque você já tem o seu porto seguro! Mamãe, não liga não, tá? É porque a Manu fez isso que é pra me conquistar ainda mais, pra provar que me ama! Seu Joca! Ei, Leleco! Que prazer! Tudo bem? Tudo direitinho! Tô aqui com o dono das minhas plantinhas! Até bom o senhor tocar nesse assunto! Que bonita essa sua história, né? Com a natureza, né? Suas mãos são mágicas, né? O senhor sabe disso, né? Porque, assim, a natureza... Quando o senhor toca na natureza, né? O senhor transforma a natureza em quê? Em alimento! Que dedeco? Com o caminho não, isso é veneno dessa plantinha, meu Deus! Mas, me diga uma coisa... Olha só, além da natureza que nós devemos cultivar também, assim como o senhor faz brilhantemente, nós devemos cultivar a amizade, né? Ah, isso! É, é, é... A amizade, sim, ué! Exatamente! Igual a amizade que a Chile tem com a gente, né? Tem, ela é uma pessoa muito bacana mesmo, mas não é disso que eu tô falando, não. Além da amizade que a Chile também tem, a gente tem que cultivar o respeito, né? Tem respeito, é muito bom também. Muito bom. E a Chile tem muito respeito pela gente, viu? O negócio da Chile na boca é que tá danado mesmo. Então, tá, eu também respeito muito vocês, deixando bem claro aqui que eu tenho um respeito tremendo por vocês todos aqui na casa. Uma coisa incrível, né? Aqui, a gente gosta muito da Chile, sabe? Ele é muito boazinho pra nós, aqui, ela é como uma fia pra todos os dias. Tá chato esse papo da Chile aqui, né, gente? Já parou a Chile aqui, vamos falar de outra coisa agora. Vamos dar sequência aqui, esse esmogo é o negócio da Chile, tá? Mudando de assunto, esquecendo um pouco da Chile. Chile, fora, agora. Bom, o senhor está sabendo que está rolando uma votação aqui na casa. Mas é uma parada que eu nem tô, tô nem me ligando, entendeu? Tipo assim, ih, votação, tô nem ligando. Mas, no caso eu estou concorrendo. E também no caso de eu estar concorrendo, eu gostaria de saber se o senhor poderia estar votando em mim. Eu lembro o menino levado, meu Deus do céu. Aqui, você me explica uma coisa. Por causa de que eu deveria votar, não sei. Me explica. O motivo mais simples não há. Um, eu sou como o senhor. Eu sou um homem do campo, eu sou um homem da roça. Eu sou um homem que gosta do cheiro das plantas. Eu sou um homem que ama a terra. A terra, pra mim, é meu bálsamo. Pegar e tocar a terra, fazer o coração aqui, o coração da terra. Sentir o cheiro da terra. Meio que é xingosa essa terra aqui, hein? Não é terra não. Não é terra não, né? É esterco. Porra! Eu ia pular da mão aqui, meu filho. Eita, que garrou, que garrou forte aqui. Só diz pra mim que não é de humano. Muito bem, meus colaboradores preferidos. Eu trouxe vocês aqui porque eu quero comunicar algo e também quero externar alguma coisa. Fique à vontade. Gente, nossa, vocês estão me sentindo um cheiro de bosta? Não, é verdade. Tá vindo daqui assim, ó. Ah, é. Não, isso aí vai ver que é alguma coisa que o Machadinho externou, hein? Bom, enfim. Mas deixa o Machadinho falar, gente, por favor, meu Deus do céu. A macatinga tá fortíssima. Nós recebemos uma reclamação de um dos moradores. Que morador? Morador. Morador. Seu Tuninho. Ah! Não é pra falar seu Tuninho. Se eu falasse seu Tuninho, era seu Tuninho. Eu falei morador, era pra falar morador. E o que seu Tuninho falou? É. Então, ele falou que vocês não estão cumprindo com as suas obrigações e não param de pedir votos. Gente! São dois irresponsáveis e que não sabem fazer nada direito. Que isso? Mas isso não tava nem no texto. Tá improvisando... É, ele não falou bem assim, né? Mas é como se tivesse falado. Meio grossa, né? É, bom, enfim. Então, como eu não quero que vocês percam o foco no trabalho, é melhor cancelar o prêmio Vicentino Machado. Não! Você prometeu! Sim, eu sei, eu prometi, mas eu já conversei com mamãe e mamãe já me perdoou. Com todo respeito a dona Vicentina, eu caguei, porque na verdade você não prometeu pra ela, você prometeu pra gente. Nossa, mas o cheiro tá fortíssimo. De que que tá forte? De nada. É, calma, Rosa. Gente, calma, calma. Olha, 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 você é um cara de pau. Ele prometeu pra mim também. Gente, senta aí, rapaz, senta aí, olha aqui. Você é um cara de pau, você não tem vergonha, não? Não sou, não. Isso não é sem cara de pau. Eu sou fazendo as minhas alianças aqui. É, como um bom político. Começa com as alianças, acaba com as algemas. Deixa eu perguntar. O Leleco prometeu pra mais alguém? Ai! Só te falar um negócio, hein? Espírito sem luz. É, carga dramática. Até agora. Isso não levanta pra nada. Mas é pra nada. Daqui a gente passa, repassa. Tu vê o trilho vem? Tá aqui no crochê. O trilho vai? Tá no crochê. Tem horas que eu chego a dar um catuque pra ver se tá se movimentando. Na hora que é pra dar o cagueto, levanta, salve de primeira. Não botou nem a mão no braço da cadeira, levantou no abdômen aqui, ó. Ah, cagueto, hein? Deixa eu te falar um negócio. Se o Leleco tá comprando votos, a candidatura dele tem que ser caçada. Opa, opa, opa. Pera um pouquinho, Chile. Você também tá andando por aí há dias distribuindo pedacinho de bolo pra pedir voto, não vem, não? Como é que é? O que é que os meus ouvidos estão ouvindo? Como é que você pode jogar tão baixo assim? Leleco, eu faço bolo. E você que faz rolo. Aí bateu pesado. É verdade. Machadinho, vamos acabar com isso. Eu tô arrasado, hein? Tô arrasado, meu coração está em pedaços aqui. Dá logo o resultado, vai te acabar. Eu vou dar logo o resultado. O grande felizardo que vai curtir Porto Seguro, aquele resort maravilhoso. Machadinho, meu amor. Olha. Quem que é? Comprei cada biquíni, meu amor, pra eu usar no resort. Um mais lindo que o outro. Ai, é, meu amor. Pera aí, só um pouquinho, porque eu tô no meio do play. Não, mas eu acho que dá tempo. A gente já tá aqui um tempo já, só pode experimentar aí pra gente dar uma olhada. Vamos fazer, acho que vale a pena. Olha aqui, olha ali, olha aqui. A minha mulher não vai ficar mostrando biquíni pra você, não, meu irmão. Convenceu, não. Convenceu, não. Convenceu, não. Tenta outra. Tenta outra aqui, não. Não vende, não. Não vende esse peixe, não. Vamos seguir. Eu queria muito ver o play, se você não se incomoda. Ô, seu Machadinho, vamos logo aí no resultado da votação? Votação? É, votação do concurso. Que votação? Do concurso. Machadinho, você não tinha desistido dessa bobagem? Amor, uma coisa que acontece é que foi pedido deles e podia ser o último pedido da vida deles, né? E como é que a gente fica com a nossa viagem? É, e como é que a gente fica pra poder ver a senhora experimentando os biquinis, gente? Pelo amor de Deus, eu queria só votar nesse assunto. Machadinho, você tá querendo dizer que a gente não vai mais viajar, é isso? Manu, é que... Eu não acredito! E o que eu vou fazer com esses biquinis todos? Eu gasto uma fortuna! Só pra lembrar pra senhora que nós temos uma piscina aqui maravilhosa com o Rágon... Eu não quero saber de piscina! Não quero! Você nunca mais olha pra minha cara, Machadinho! Isso, meu amor de Deus! Machadinho, não liga. Quando chegar o primeiro boleto, ela vem correndo atrás do senhor. Parece que você é bom, velho. Cansei! Será que finalmente a gente pode saber quem ganhou a eleição? É, isso! Quem ganhou a eleição? Quem ganhou a eleição? A pessoa que ganhou esse prêmio maravilhoso... Ah! Foi o Gilson! Aê! Aê, Gilson! Aê, Gilson! Pera aí! Pera aí! Quem é Gilson, gente? É assim, não desmerecendo o Gilson, que é o meu colega de trabalho, uma pessoa maravilhosa, mas tem alguma coisa errada, porque eu sou perfeita! Não tem nada de errado. Vem cá, vocês sabem por que o Gilson ganhou? Não sei! O Gilson ganhou porque ele não ficou aqui querendo comprar o voto da gente na base do bolo, da viagem, do resort, no Toma Lá, Dacá! Nós estamos cansados dessa politicagem! Por isso que ele ganhou! Muito bem, seu Toninho! O senhor tem toda a razão! O Gilson foi o único aqui que não abriu a boca pra pedir nenhum voto! Isso, 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 isso! E vocês sabem por que ele não abriu a boca pra pedir um voto? Por quê? Porque ele é figurante! Se abrir dá um problema tremendo na produção, tá legal? E ô Gilson, alcinha, me diga uma coisa, vai lembrar quem? Não, é igual! Eu abriu, meu caro! Não, eu vou te parar!